Pessoal, bem-vindos nessa tarde de feriado. Essa é a reunião clínica do curso do FELO do Hospital Centro Oftalmológico e do Hospital São Geraldo, aqui de Belo Horizonte. Bem-vindos a todos, vocês são muito bem-vindos em qualquer reunião nossa. Hoje, nós vamos deixar, como essa aula é longa, qual que é a nossa reunião sempre é? Uma aula e uma discussão de algum artigo. Mas hoje, pelo tamanho da aula, pela densidade do assunto, vai ter só a aula. Hoje a gente não vai ter a discussão do artigo. Como tem muita gente na sala, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, mandem no chat que eu vou selecionar as perguntas e a gente vai responder no final. A gente vai permitir só que os nossos FELO, os dois serviços, que levantem a mão aqui e façam a pergunta com o microfone aberto diretamente para o doutor Alberto, tá? O resto pode me encaminhar pelo chat que eu vou selecionar. Se por acaso ficar muito longa, incansativa, depois o Alberto vai dar o e-mail dele e aí a gente responde, ele responde, né, aos questionamentos todos, ok? A gente vai dar uns cinco minutinhos só, que tem muita gente entrando. Pedir para todo mundo, então, deixar o microfone desligado. Quer acrescentar mais alguma coisa, Alberto? Os coordenadores do curso, né, somos eu, o Alberto, o doutor Sebastião Kronenberg, o professor, e o doutor Emílio. Então, qualquer coisa pode nos solicitar aqui. Tá dando pra ver aí? Tá. Tá claro. Pessoal, só antes de começar... O Fabinho chegou aí agora também? Quem? Fabinho. Ah, jóia. Essa aula, o Fabio vai lembrar disso. Essa aula realmente é bem extensa, porque ela divide a parte, né, das considerações gerais, os protocolos de cada aparelho e a parte de diagnóstico. Depois eu falo da parte de progressão. Pessoal, então, assim, eu, carinhosamente, né, tô chamando essas nossas sessões aí de Glaucoma Zoom. Eu acho que é um nome legal, a gente tá em tempos diferentes aí. E a gente tá, né... Ó a zona com salva. É a zona com salva. Ó, o pessoal do áudio tem que ficar atento aí, ó. Tem que ser rápido e rasteiro. Então, nós vamos dar início, né, ao Glaucoma Zoom, né, que é a reunião em conjunto, né, do Serviço de Glaucoma do Hospital São Geraldo e o Serviço de Glaucoma, né, do Centro Oftomológico de Minas Gerais. Né, eu queria agradecer a presença de todos. Nós estamos, né, em tempos diferentes no qual a gente tá, né, fazendo o uso do nosso tempo de uma maneira diferente. Eu acho que essas plataformas virtuais, elas vieram pra ficar. Hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha experiência, né, com a tomografia de coerência óptica, o OCT, no Glaucoma. Tá, aqui são as minhas... A minha declaração de conflito de interesse. Mas eu, né, na verdade, gostaria de falar que o maior conflito de interesse a esse tema é realmente o pôr do sol de San Diego. Onde eu tive a oportunidade, né, de fazer meu pós-doutorado e aprender muito com o serviço da Universidade da Califórnia e San Diego com os professores, né, Bob Weirb e Linda Zengro e principalmente Felipe Medeiros, que foi meu mentor lá durante dois anos. Então, muito do que eu vou me referir, eu aprendi lá e é citado com os papers de lá. Tá, então, o OCT é uma avaliação estrutural, né, que a gente utiliza tanto o diagnóstico quanto a progressão do glaucoma. Tá, então a gente sabe que os defeitos estruturais, né, na camada de fibras nervosas da retina, tá, mas a gente vai ver ao longo da aula que a gente vai estar estudando todo o trajeto da célula, então hoje a camada de células binglionárias da máquina também, mas elas são as manifestações clinicamente detectáveis mais precoces dessa lesão glaucomatosa. E geralmente elas vão preceder as alterações de campo visual. Tá, como o Felipe, né, lá em 2005 já publicava, né, então, assim, o dano estrutural seria preditor do dano funcional. Esse slide é um slide, né, já clássico, né, do Bob Weiner, onde ele realmente, né, nos mostra, né, os estágios, a evolução, né, a história, né, do glaucoma. E a gente, na verdade, o que a gente tá fazendo com essas modalidades de imagem? A gente, na verdade, tá, o quê? A gente, né, vinha numa foto ou numa biblioscopia de fundo, tá, uma lesão estrutural que era clinicamente detectável, né, pelo olho humano. A gente começa, com os instrumentos de imagem, já detectar algumas lesões que a gente não conseguiria ver ao olho humano. Tá, então a gente tá, na verdade, fazendo o quê? O caminho inverso. A gente tá tentando detectar, diagnosticar essa doença, tá, o mais precoce possível, exatamente pra que ele se evite de chegar nesse final, que é o quê? Que é o paciente ter uma desalibilidade funcional que vai atrapalhar ele, em última instância, e vai perder a visão. Então a gente vê aqui, claramente, aqui embaixo, né, a gente vê um defeito extenso na camada de fibras nervosas da retina. Talvez aqui em cima, né, os menos experimentados, talvez passassem batido, tá, mas esse seria esse padrão, esse defeito, ele vai ser visualizado, tanto na camada de fibras nervosas da retina peripapilar, quanto na camada de células ganglionares da macro, pela tomografia de coerência óptica. Então, na verdade, a gente já começa a diagnosticar e a doença mais precoce, ou seja, um defeito menor possível. Só efeito de citação mesmo, seguindo aquele caminho, a professora Fantiresca Cordeiro, ela já detecta, utilizando o instrumento de imagem, as células ganglionares em apoptose. Isso foi publicado em 2017, né, e a gente aguarda aí mais resultados dessa técnica aí, que usa o corante exatamente para a nexina 2, para corar essas células em apoptose. Então, voltando lá ao nosso background do OCT, o OCT faz uma medida axial, ele vai refletir, e vai detectar a volta daquilo ali, a partir do momento que aquilo é dispersado pelas diversas estruturas, esse aparelho vai medir, então, a volta disso aí que foi projetado. A gente vai fazer uma varredura transversal com várias medidas axiais, e a gente vai o quê? Tem, então, isso que a gente chama de tomograma o B-scan, tá? E a gente pode fazer em outro eixo, tá? E obter reconstruções tridimensionais como essa. A gente andou muito, né, do time domain para o spectral domain, a gente vê aqui, claramente, que uma melhora substancial da qualidade da imagem, a gente já consegue quantificar e delimitar individualmente cada camada, né, na máquina, tá? Então, com a introdução, né, tanto do spectral domain, quanto com a glória do swap source, né, aprimorou muito a resolução das imagens, diminuiu o tempo de aquisição dos scans, então a gente melhora muito. Agora, para o glaucoma, gente, o uso de referências anatômicas e também o rastreamento ocular, ou seja, a utilização do eye tracking, isso para nós é que foi muito importante, porque isso permite que os nossos scans sejam obtidos no mesmo local. Isso faz com que a nossa reprodutibilidade ela melhore muito, tá? Porque para a gente é importante o quê? A gente medir no mesmo lugar com a menor variabilidade possível. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma doença que é progressiva, tá? Então, a gente quer, na verdade, ver se está tendo uma perda ao longo do tempo, que é o que a gente vai ver com a segunda parte da aula. Então, a gente chega, né, ao módulo 2 do Spectrales, a gente tem imagens maravilhosas como essa, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas referências anatômicas. Então, a gente sabe, né, que a gente tem toda a estrutura da camada de fibras nervosas, ela tem, né, segue exatamente a distribuição, né, que vai, essas camadas de fibras vão se reunir para sair do olho através do nervo óptico, tá? E ela se reúne aqui, tá? Seguindo a orientação da fóvea. Então, a gente tem dois pontos, como a gente vai mostrar aqui, a gente já tem essas duas referências anatômicas e a gente tem, na verdade, um eixo, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, se a gente fizer o alinhamento, né, do nosso scan, tá? Seguindo esse eixo, tá? A gente vai ter o quê? A gente segue uma orientação anatômica correta, tá? Se ela for ignorada, a gente vai o quê? A gente vai ter diferentes artificialmente maiores entre os indivíduos, principalmente nas análises setores, porque não é problema do global. O global é circular, a gente vai ver que o problema do global é outra coisa. Então, a gente vai ver o quê? A gente vai ver a maior variação em relação aos bancos de dados normativos. Cada aparelho trabalha com banco de dados, a gente vai falar sobre isso. Então, a gente vai ver variabilidade. E, às vezes, né, entre um setor, tá? Quando comparado, quando confrontado em comparação a esse banco de dados normativos. Então, vai diminuir um pouco a precisão do nosso diagnóstico. Então, às vezes, a gente vai ter um global normal, mas um setor alterado, mas aí a gente vai ter um diagnóstico errado. Então, o alinhamento vai permitir melhor comparação entre esses olhos, né? Os olhos que a gente está estudando e o banco de dados normativos do aparelho. Então, a gente vai fazer a nossa imagem de acordo com esse eixo, alinhar de acordo com o eixo, né? Centro da abertura da membrana de Brook e a fome, tá? Isso vai dar, né, esse eixo que vai ter um ângulo, tá? Que vai ser exatamente isso aqui. Então, a fome, centro da abertura da membrana de Brook e esse eixo, tá? Com o ângulo, ó. Esse ângulo tem menos 7,2 graus. Esse sistema, né, que é do Spectralis, é o Anatomic Position System, que é o APS, em conjunto com o sistema de eye tracking, esses scans, eles vão ser automaticamente alinhados a esse eixo. Esse eixo, na verdade, vai estar orientado exatamente em cima da RAF. Então, isso vai fazer com que essa acurácia diagnóstica, principalmente dos setores, seja melhor. Como a gente pode ver aqui. Então, com o Spectralis APS, ó, o olho tá, na verdade, girado em relação a esse eixo. Então, aqui, ó, 5,2, aqui 18,9. Mas você vê que ele tá girado, né? Ou seja, o olho esconde diferente, mas também vão ter a mesma análise. Ao passo que, se a gente não fizer isso, tá? A gente vai ter, né, um eixo de zero, tá? E sempre a gente vai ter uma alteração, né, no setor. Você vê aqui, claramente, né, a gente tá, o mesmo olho em visitas separadas. Então, você vê que o setor temporal superior, ele tá perdendo, entre aspas, né, espessura, tá? Pro setor nasal superior. Tá? Então, a gente começar a parte diagnóstica. Eu sempre abro com essa, com esse slide, que eu acho que ainda, né, cada vez menos, né, mas ainda assim, o pessoal já vai remeter. O OCT de glaucoma é aquele gráfico, né, de setor, de pizza. Tá? Então, aqui estão os gráficos de pizza, né, de cada, né, um dos quatro aparelhos mais utilizados. Tá? Aqui, né, um impresso, né, do espectralis, né, antigo. Tá? E a gente, na verdade, com essa aula, a gente vai ver que é muito mais que isso. Tá? Primeiro, a gente parte do princípio da estrutura do neurônio. Tá? Então, vocês têm que, a gente tem que entender que é o nosso neurônio que tá lá, tá? Ele tem um axônio, tá? Que vai conduzir essas mensagens, né, por impulso elétrico, né, ao longo ali, né, do corpo do neurônio pra frente. O sono, que é o corpo celular, tá? E que é o núcleo, né, dessa célula, né, ganglionar. E o dendrito, tá? Que é o letra C, que atua exatamente pra propagar e fazer essas sinárticas. Então, essa estrutura do neurônio é muito importante. Tá? Então, acho que o racional, né, da camada de fibras nervosas da retina, ela é muito direto. Então, assim, você pega um scan circular, pegando, né, exatamente onde esses axônios estão todos convergindo pra sair o nervo óptico e aí o dia aquilo ali. Tá? Então, a gente tem aí um banco de dados normativo, tá? E os aparelhos lá atrás, né, na década de 90, começaram assim, os time dominantes. Tá? Aí a gente já vai entrar, então, né, na parte do nervo. a gente, normalmente, a gente tem essa questão, né, de acessar o nervo através da relação e escavação disso. Tá? E com o ACT, a gente vai ver que isso não é muito. Muito colega perguntar, mas essa máquina não dá a relação e escavação disso. Tá? Então, a gente vai ver o que as máquinas podem nos dar. Então, aqui, ó, a gente tem a margem do disco, a margem clínica do disco e a margem clínica dessa escalação. Tá? Quando a gente transpõe isso pro ACT, a gente vai ver aqui pra frente que isso nem sempre bate. Tá? Então, os conceitos de anatomia na margem do disco óptico, na verdade, eles mudaram um pouco. Né, com um estudo recente aí, tá? Do grupo do Canadá, ao qual o Alexandre Reis explicou lá um tempo e a principal publicação é dele. Né, tem ele como primeiro autor. Então, com o objetivo de melhorar um pouco essa capacidade diagnóstica dos parâmetros de rima neural, então, esse novo paradigma foi, então, proposto. Tá? Então, o paradigma seria a rima neural. Então, a gente vai pegar pontos que são determinados pelos cortes de OCT e que são reprodutíveis e, através desses cortes, né, desses tomogramas, a gente vai passar a avaliar, então, essa aqui, que é a margem da abertura da membrana de buque e cada corte que vai nos dar. Tá? Então, a gente vai ver que isso varia muito, tá? De olho pra olho quando a gente compara a abertura da membrana de buque que seria considerada, então, a margem anatômica do disco da cabeça do nervo óptico com a margem clínica do disco óptico. Então, às vezes, ó, a gente tem, tá? Uma borda de tecido, tá? Mais oblíqua interna, tá? A gente vai ter, às vezes, oblíqua externa e aqui, assim, vai ter não oblíqua e aqui, sim, nesse caso, a gente vai ter, eles vão coincidir, tá? A abertura da membrana de buque e a margem do disco, tá? Então, a gente, na verdade, de maneira objetiva, a gente, determinando a abertura da membrana de buque, tá? A gente pode, consistentemente, detectar pelo OCT, tá? A gente consegue, então, determinar, então, essa nova margem anatômica na cabeça do neumórdio. Como eu disse anteriormente, tá? Usualmente, não vai coincidir, como nesse caso aqui, você sabe. Então, a gente vê claramente, tá? Que a margem clínica do disco tá aqui nos pontos, né? Verdes e a abertura da membrana de buque, tá? Nos pontos vermelhos. A abertura da membrana de buque a gente só vai conseguir ver através do OCT, tá? Essa medida, ela vai quantificar, então, a espessura da rima neural usando, tá? A verdadeira margem de entrada dos axônios do disco óptico como ponto de referência é exatamente essa abertura da membrana de buque. Então, pelo OCT, a gente vê aqui, a gente detecta bem a membrana de imitante interna, tá? Que seria exatamente separada aqui a camada mais interna, tá? Aqui a gente vê a abertura da membrana de buque, tá? E aqui, como se fosse um joelho mesmo, é onde os axônios estão entrando no nervo, tá? Então, eles vieram com esse conceito. Tá? Eles são cortes, a gente vai ver pra frente como é que o protocolo faz os cortes axiais, né? No meio, tá? E através dessa abertura da membrana de buque, a gente vai medir, então, a largura mínima nesse ponto, tá? Que é exatamente isso aqui. A orientação variável desses axônios, né? Ao entrarem no disco óptico, tá? Ela é levada em consideração, tá? Uma vez que essa medida é feita pela largura mínima, tá? E ela é feita quase de maneira perpendicular, tá? Os aparelhos como os cirros, eles fazem desse jeito aqui, Opa! Que é exatamente a chamada a mínima, a rima neural horizontal, a largura da rima horizontal. Então, a gente fazendo a largura mínima, a gente tá pegando o menor ponto, a gente tá pegando como se a gente estivesse pegando exatamente no joelho mesmo, tá? E levando em consideração essa variação anatômica, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, você vê que não bate, né? Com a margem clínica do disco. Então, a gente já tem que raciocinar de uma maneira diferente, tá? Então, esse novo paradigma foi proposto, né? Pelo Baal-Shao Han e o Claude Borgonny, tá? E vai fazer parte dessa máquina lá do Spectralis, tá? Ela é exclusiva, essa análise é exclusiva dos Spectralis, tá? Melhorou muito o parâmetro, tá? De cabeça do nervo óptico em relação aos outros aparelhos. A gente vai ver daqui a pouquinho. E a gente continuando, né? Na nossa célula, tá? A gente vê, então, a mácula, tá? A mácula, ela possui a maior densidade de células ganglionares da retina. Então, naqueles oito graus centrais, tem 2% da superfície da retina, mas tem 30% de todas as células ganglionares da retina e que são responsáveis do que é o centro do que é o centro É o centro do grupo do centro do centro É uma vulnerabilidade da mácula, que é responsávelmente pelo setor temporal inferior, tá? Então, a gente começa a olhar a mácula. Então, a gente saiu de um conceito que a gente analisa camadas de fibras nervosas da retina. A gente já tem parâmetros exatamente da cabeça do nervo óptico e também a mácula. Então, com isso em mente, a gente vai entrar nos aparelhos. O que os aparelhos disponibilizam em relação a esses três parâmetros? Então, os espectrales têm o parâmetro de cabeça nervo óptico, parâmetro de camadas de fibras peripapilar, o parâmetro de macro, que é o polo posterior, tem o polo posterior horizontal e o vertical. Tudo isso utilizando o APS, como eu já expliquei anteriormente, já vai estar com as referências anatômicas. Então, ele tem o protocolo dos escândalos radiais e os três círculos, onde ele faz esses 24 escândalos radiais. Vai pegar o nervo em dois pontos, então a gente tem 48 pontos. E ele vai, então, nos dar o banco de dados normativo, seguindo aqueles setores. Dentro daquilo que eu expliquei do conceito de largura mínima da rima neural. Então, ele faz os scans circulares. Nesse módulo de glaucoma, ele faz três scans circulares de três diferentes diâmetros. A gente vai ver com um exemplo muito bacana como é que isso funciona. E aí a gente vai ter 768 pontos analisados. Então, a gente vê uma curva mais shapeada, onde a gente vai analisar o próprio perfil da curva. Um exemplo muito bacana disso, gente, é o seguinte. Se a gente pegasse um cordão e fizesse ele em volta, ao redor do nervo ótimo. Tá certo? E aí a gente vai pegar esse cordão, abrir ele e esticar. É isso que a gente está fazendo. Então, o scan circular, onde a gente está analisando esses 768 pontos analisados. E aí a gente vai para o polo posterior. O polo posterior horizontal é um scan de 30 por 25. Ou seja, você vê que é um scan que pega uma área muito grande e faz uma análise muito interessante, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o polo posterior vertical são os scans que foram concebidos exatamente para evitar erro de segmentação, mas não pegou muito. Então, a gente vai ficar mais na análise com o polo posterior horizontal. E a gente tem diversas maneiras dos nossos impressos nos espectrales. Então, aqui a gente está vendo camada de fibras, como vocês devem estar acostumados. Então, aqui a gente tem a imagem, que é o CSLO, que é o HRT. Aqui a gente vê o nosso tomograma, onde a gente vê todo esse mapa, que é chamado Graphic Teesant. E aqui a gente compara um olho com o outro. E aqui os setores, quadrantes e setores. O Minimum Bring Width, ou seja, a largura mínima da rima neural, faz a mesma análise, só que a gente vê com uma menor quantidade de pontos. Então, é uma coisa que vai ser menos curvada um pouquinho, menos shapeada. E aqui o polo posterior. O polo posterior faz uma análise muito interessante. Ele compara pontos equidistantes na hemiretina superior e inferior. Bem parecido com o GHT do Humphrey faz. Então, a gente pega esse ponto e compara com o ponto correspondente na hemiretina inferior. Então, isso é muito, a gente sabe que o glaucoma é uma doença assimétrica. Então, a gente vai ter uma análise bem intuitiva. Então, aqui a gente vê um defeito na camada de filas inferior. Então, vai ser comparado exatamente com aqui os pixels correspondentes, a hemiretina superior e também com o outro olho. Então, essa análise de simetria também faz no olho contralateral. Então, aqui a gente vê um defeito focal. E aqui a gente já vê, não é mais um defeito difuso. A gente vê que a nossa imagem está mais atenuada aqui à esquerda, comparada com o direito. Então, essa análise de simetria vai ser feita dessa forma. Então, olha lá o defeito aqui no olho direito, o defeito temporal inferior, quanto comparado com o olho esquerdo e quanto comparado com a hemiretina superior. A gente pode, na verdade, combinar a camada de fibras com essa análise de simetria no impresso, os dois olhos separados. E veio, então, o algoritmo de segmentação. O algoritmo de segmentação vai individualizar cada uma das camadas da máquina. Com isso, volta aquela história. Então, a gente tem os oxônios, camada de fibras nervosas retina, o soma ou corpo celular é a camada de células ganglionares, e os dendritros seria, então, a camada plexiforme interna. Então, a gente, no glaucoma, a gente está interessado nessas três camadas. A gente, a camada principal é a camada de células ganglionares. Então, a gente começa, então, a individualizar essa camada de células ganglionares e ter exatamente esse impresso. O software não faz a análise de assimetria como ele faz a espessura total. Então, a gente consegue só de maneira ver a emirretina superior com a emirretina inferior. A gente não consegue ver os pontos. Então, isso é uma limitação. E aí, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode combinar isso com a camada de células ganglionares. O que a gente vê, então, com a retina? Você falou em retina, espessura total, camada de células ganglionares. A gente vê essa diferença. A gente não vai ver o defeito na camada de fibras aqui. Porque aqui a gente está trabalhando só com a camada de células ganglionares. Então, a gente pode, na verdade, fazer as duas análises. A gente, na verdade, não precisa escolher uma nem outra. Eu vou bater muito nessa tecla. Aqui a gente não está comparando OCT com campo. A gente não está comparando camada de fibras peripapilar com mácula. E a gente tem tudo. A gente tem que trabalhar com tudo. E aí, o impresso, que é muito bacana, ele junta tudo. Então, é o Glaucoma Overview. Então, ele junta o MRW, que é a largura mínima da rima, camada de fibras nervosas da retina peripapilar, mácula, espessura total, camadas de células ganglionares. O Don Hood, que tem um mapa de estrutura e função muito bacana, também está na máquina. Então, aqui ele já faz, ele já flipa o mapa estrutural aqui. E joga o 24-2 na imagem de espessura camada de fibras nervosas. E aqui embaixo, os pontos do 10-2 na camada de células ganglionares. Então, a gente nota que isso aí está no módulo de Glaucoma do Spectralis. E agora, super recente, veio o que a gente estava esperando, aguardando há muito tempo. Que é o quê? Que é o mapa de desvio. O CIRS já tem isso há muito tempo. Então, aqui você já vai ter um banco de dados normativo para a máquina. Que vai ter tanto para a retina espessura total, como vocês podem ver aqui, quanto para a camada de células ganglionares ou também a plexiforme interna. Na verdade, a gente tem que escolher entre a camada de células ganglionares e a plexiforme interna. Então, isso foi feito a atualização de software há pouco tempo. Mas isso vai ser muito bacana, para a gente estar exatamente quantificando pequenos defeitos. Então, a gente vai entrar agora nos outros aparelhos. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte. O que os outros aparelhos têm que o Spectralis não têm? Então, a primeira coisa é a maneira de escanear a região da cabeça do nervo óptico. Então, vocês viram que o Spectralis faz os escandos circulares e 24 escandos radiais, que a gente já acabou de ver. O passo que esses outros aparelhos vão fazer um cubo ao redor do nível. Então, eu acho que esse aí seria a principal vantagem desses aparelhos frente aos Spectralis. Claro, que os Spectralis também vão ter vantagens frente aos outros. Então, são maneiras mais ou menos semelhantes de fazer entre os Cios, os aparelhos da Topo. O ArtView realmente faz vários ciclos concêntricos. Então, é um aparelho que não tem tanta experiência, vocês vão ver aqui. Então, o Cios é interessante porque ele vai ter esse mapa de espessura, nesse cubo que ele faz, e um mapa de significância, um mapa de desvio. Então, isso, às vezes, a gente passa muito batido, às vezes, naquela pessoa que vai olhar só o quadrante, só o gráfico de pizza, esse setor, e não olha o tomograma com cuidado, mas facilita muito a gente ver esse defeito. Está aqui, claro, para a gente, no mapa de espessura e no mapa de significância. Mas está ali também, naquele gráfico de Tizen. Então, aí é uma análise que o Cios faz e está aqui. Então, a gente já mencionou que o Cios faz os parâmetros de disco óptico. São parâmetros que medem a rima de maneira horizontal. Então, eles até simulam a escavação do disco. Não gosto muito desses parâmetros. São parâmetros que dão muito falso positivo. Pela maneira de avaliar mesmo, ele tenta exatamente dar o que o colega oftalmologista geral quer, que é a questão da relação à escavação do disco. Mas, infelizmente, a gente tem que aprender a ver como é que a gente faz os valores de espessura de camada de fibras, aí tornar a ver a questão da largura da mínima e passar a ver a marca. Então, assim, é uma visão diferente mesmo de ver a relação à escavação disso, como eu mencionei anteriormente. Aqui no Cios, ele junta a camada de César e Leonares e a plexiforme interno. Ele faz uma análise das duas. E faz aquilo, já fazendo com um banco de dados normativo, como o espectáculo trouxe agora. Então, já faz há bem tempo. Está dividindo esses seis setores aí em anel, poupando a região central. Que é exatamente essa análise. Então, a gente já passa a ter, então, uma análise de células de Leonares, da marca, camada de fibras nervosa retina. E a gente vai usar o campo visual exatamente para quê? Porque a gente tem que ter correspondência, estrutura, função e estrutura de estrutura. Então, o nosso defeito de camada de fibras tem que bater com o defeito da camada de células de Leonares. Quer dizer que, mais uma vez, a gente vê que se a gente ficar batendo nos setores, a gente vai passar batido. Por quê? Porque é um defeito pequeno. Mas a gente vê que ele está bem amplificado na camada de células de Leonares, no complexo de células de Leonares da marca. O Cios nos dá uma imagem que é de... Ele vai pegar o protocolo de marca de complexo de células de Leonares e o cubo do disco e ele vai juntar. Mas ele vai fazer, tipo, uma espécie de uma montagem. Como a gente faz o mosaico de retinografia. E aí vem o tópico. Os aparelhos da tópico, eles têm os protocolos bem semelhantes ao Cios. Eles têm uma vantagem muito grande, que eles têm a foto. Eu acho que ver a foto é interessante, apesar de que a gente já viu o conceito dos limites anatômicos, pelo OCT da cabeça do nervo óptico. Então, isso meio que mistura um pouco. Eu falo que a história da cabeça do nervo óptico, eu acho que ainda precisa da gente desmiuçar um pouco. Eu acho que a camada de fibra nervosa, pele papilar e a macro, a coisa está bem desenhada. Faz uma análise de macro. É interessante que aqui ele faz o scan vertical, ao contrário dos outros aparelhos. Coisa que não pegou muito no espectáculo, que é aquele polo posterior vertical. E faz a mesma análise. Então, ele faz as análises m-retina superior com inferior. Então, você vê que, na verdade, o aparelho da tópico, ele mais ou menos vai pegando o forte de cada um dos outros aparelhos. Então, realmente é um aparelho muito bom. Então, tanto o OCT 2000, que é a versão antiga, com o Triton que usa o Swept Source, e que permite que faça esse escaneamento que é o chamado protocolo WILED. Que ele pega, numa imagem só, ele pega a área peripapilar e a área da macro. Então, aqui, com um escaneamento só, a gente consegue fazer as duas coisas que a gente quer. Então, é um scan muito interessante também. Então, entraram mesmo na parte de diagnóstico, gente. A gente tem que sempre considerar, então. Banco de dados normativo, tamanho do disco óptico, acho que é muito importante, e, obviamente, o diagnóstico diferencial. Então, banco de dados normativo, a gente tem que, ó, está apagada um pouco a imagem, mas você vê que o banco de dados normativo das máquinas é bem pequeno. Então, você vê que 480 olhos, 201 olhos, 182 olhos, 284 olhos. Esse é o banco de dados novo da Heidelberg. Então, são 368 olhos, 368 indivíduos, variando com essa idade. E olha aqui, isso aqui é um dado interessante. Eles estratificaram pelo tamanho disso. Então, eles têm um range de 1 a 3.4, mas só 19 casos onde a gente tem discos ópticos grandes. Então, esses percentiles da distribuição normal vão depender exatamente da idade da área do disco, como vocês podem ver aqui. Então, a gente vê aqui, ó. Então, o percentil, camada de fibras, tá? Área de 2,5, área de 1,5. Você vê que o valor é diferente. Então, às vezes, o mesmo valor num paciente de idade diferente e de tamanho de disco diferente, o mesmo valor vai ser sinalizado diferente. Então, ele vai dar o amarelo ou o vermelho, tá? E pode, às vezes, dar ainda verde, tá? Dependendo desses dois fatores, tá? E a minimum ring with, também MRW, a mesma coisa, tá? Sendo que o MRW, eu acho que ele é um pouquinho mais suscetível à questão do tamanho da área do disco, mas exatamente pela classificação do banco de dados normativo, tá? Porque aí vem. A gente tem que sempre levar em consideração o tamanho do disco óptico na hora da gente interpretar, tá? Os nossos resultados, tá? Eles podem variar nos extremos. É exatamente isso, tá? Então, discos pequenos e discos ópticos grandes, a gente tem que tomar cuidado, tá? E a gente tem aqui, ó, se eu passo todo mundo, né, que começa lá, os resonantes, os felos, a gente consegue medir o disco óptico, né, na bio de fundo. Exatamente pra gente ter uma noção, se é um disco óptico pequeno, médio, ou se ele é grande, tá? Às vezes é um disco óptico grande, a escavação chama atenção, tá? Mas é uma escavação proporcionalmente ampla. Então a gente tem que ter essa ideia, tá? Então a gente vê aqui, ó, esse módulo de globo de espectral, ele já vem aqui com uma área, tá? Do BMO. Então aqui, ó, 2.59. Os trabalhos mostram que mais ou menos a média é 1.74. Então aqui é um disco óptico que tá um pouco grande, tá? A gente sempre verificar, então, o tamanho do disco aqui, tá? Quando for um disco óptico pequeno, o perfil do MRW vai tá um pouco pra cima, tá? E o contrário, quando tiver um disco óptico grande, o perfil vai tá pra baixo. Ou seja, um disco óptico pequeno, é difícil o banco de dados normativo classificar ele como alterado, tá? E o disco óptico grande é o contrário. Então a gente mesmo tendo essa separação no banco de dados normativo, a gente tem que sempre ter cautela, tá? E aqui eu trouxe pra mostrar a camada de fibra. Essa camada de fibra já é um pouquinho contrária. Então você vê um disco óptico médio, tá? Como o scan circular, ele é fixo, tá? Então, nesse caso aqui, 3.5, quando a gente tem um disco óptico grande, o que vai acontecer? Esse scan circular vai tá muito próximo da margem do disco. Então, ali, provavelmente, a camada de fibras vai ser maior. Então, assim, aqui, exatamente, os defeitos tendem, às vezes, ser falseados exatamente pela proximidade nesses discos ópticos grandes. Então sempre tomar cuidado do tamanho do disco óptico. Tá? Diagnóstico diferencial. Importante a gente lembrar novamente, né? Que esses resultados fora da faixa normativa nem sempre vão representar doentes. Então aquela questão, né, de vermelho, verde, amarelo, tá? Então a gente tem que, exatamente essa questão aí, ó. A gente tem que entender que, pelo banco de dados normativo, 1 de 20 olhos normais vão ter aquele, a classificação amarelo. Ou seja, 5% dos olhos normais vão cair ali no amarelo e 1% no vermelho. Então a gente tem que, o primeiro diagnóstico diferencial é com o indivíduo que não tem nada, tá? Aí a gente vê indivíduos, às vezes, né, com áreas de atrofia, com, às vezes, discos ópticos oblíquos, eles vão ter o que a gente chama de doença vermelha, que é o falso positivo, tá? E a doença do verde, na verdade, é o falso negativo. A gente já apresentou vários casos, né? A doença do verde, na verdade, é só o que você tá olhando, né? Só nisso aqui. Se você olhar, como eu já passei pra vocês, né, nos vários mapas que os aparelhos atuais nos dão, se você olhar com muito cuidado no grafitis, né, você só tá, é um defeito muito pequeno, tá? Então ele ainda não foi suficiente pra aparecer na média desse setor temporal inferior, tá? Mas a gente vê ele, né, em várias análises que os aparelhos de hoje nos dão, tá? E o diagnóstico diferencial mesmo, né, gente? Então, por exemplo, aqui, aqui é um caso, né, de neuropatia óptica, esquema anterior, não arterítica, tá? Vai alterar a camada de fibros nervosos, vai alterar a camada de células ganglionais da marca, vai alterar no campo, tá? Mas a gente vai ver padrão do campo, efeito auditudinal, pela história do paciente, baixa visão súbita, tá? Mas a gente tem que entender que a gente não tá, o OCT não vai alterar só em glaucoma, tá? Então aqui é a análise de assimetria dessa paciente, né, com nóia, não arterítica. Vocês veem interessante, né? Tem assimetria, efeito mais superior mesmo. Tá? Então entrando um pouquinho na parte diagnóstica, a gente, é... Quando a gente tem esses dois discos ópticos aí, tá? A gente, teoricamente, não precisaria tanto do OCT pra nos ajudar, certo? Pra diagnosticar, tá? Então a gente tá na primeira parte da aula, que é a aula de diagnóstico, tá? Então a gente tem claramente o discóptico da esquerda, é um discóptico claramente glaucomatoso, tá? E o do direito é um discóptico teoricamente normal, tá? A gente já passa a ter uma certa dificuldade quando a gente quer comparar esse discóptico normal com esse discóptico suspeito. E esse, aí é que é onde o OCT vai entrar na nossa prática clínica, tá? Aí naquele conceitinho básico, né, de curva abaixo, né, a curva ROC, né, a área abaixo da curva ROC, a gente tem aqui uma área, né, de 1, uma discriminação perfeita, ou seja, aquele método vai discriminar de maneira perfeita 100% dos casos normais, dos casos doentes, tá? A gente sabe que isso aí é quase utopia, mas a estatística acaba que produz coisas bem próximas disso, mas claro, em indivíduos claramente glaucomatosos, tá? Em indivíduos normais, na maioria das vezes. Uma discriminação de 0,8% a 80%, e de meio é o que a gente fala, né, gente? Mesma coisa que jogar uma moeda. Então, ao invés de comprar um aparelho caro, a gente jogaria uma moeda pra definir quem tem glaucoma ou quem não tem, tá? Mas a gente sabe que realmente também não fica nisso aí. Então, vamos ver, a gente tem um estudo de revisão, onde a gente vê camada de fibras nervosas global, é uma área com ROC 95, 96, 91, 94. Só que a maioria desses estudos, tá? Vocês veem aqui, ó, glaucoma e indivíduos com glaucoma e indivíduos saudáveis. Aqui sim, glaucoma pré-permétrico, tá? Então, você vê que existe uma boa curácia diagnóstica do OCT. Aqui, um estudo do grupo, né, do Shawan, do Bourgogne, tá? Com a largura mínima do disco, né, que a gente falou. Então, teve uma sensibilidade de 81% numa especificidade fixa de 95, tá? Então, a gente, ó, um parâmetro realmente que... muito bom. Mas aí a gente vê, ó, esse outro estudo, estudo do grupo alemão, a gente já vê que o número não é bem assim, tá? Então, aqui, tá? Um glaucoma pré-permétrico, 52%. Então, quase que a camada de fibras, 84%. Então, aqui, no caso, a camada de fibras é superior. Quando a gente vê, né, o glaucoma pré-permétrico já cai um pouco, que é onde a gente precisa. Então, por isso que a gente precisa ter cautela realmente pra gente avaliar os dados. É aqui que a gente precisa do OCT. É exatamente do glaucoma pré-permétrico. Aqui, parâmetros de macro, tá? Então, vocês veem parâmetros de macro, né, com uma curva ROC bastante alta, tá? E a estratégia que eu sempre vou bater na tecla, gente. A gente não precisa escolher nenhum nem outro, tá? A gente pode ter os três parâmetros e combinar. Então, esse sim, o estudo dá numa população com uma perda de campo visual precoce, né? Como a curva ROC de 0,95. 0,99, sim. Então, quase uma discriminação perfeita, né? A gente, claro, tem que ter cautela também pra olhar isso aí, porque tá bom demais pra ser verdade. Mas a gente combinando, realmente, os parâmetros. Então, é isso que a gente faz na prática diária. Então, a gente combina os parâmetros. E, claro, a gente tem que interpretar isso. É o que eu vou falar no final da aula. Então, a gente tem que ter julgamento na interpretação desses dados. Isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Finalizando essa parte de diagnóstico, eu vou falar, eu cito muito esse estudo do Renato, lá com o Felipe. Que é um estudo bacana, que eu acho que encaixa muito como eu utilizo o OCT na minha prática diária. É um estudo sobre razões de várias semelhanças. Vocês vão achar os nomes um pouquinho esquisitos, mas a gente vai entender aí pelas figuras. Então, a gente vendo essa foto, a gente vendo esse campo visual, qual seria a probabilidade pré-teste desse paciente ter glaucoma? Então, eles usaram o que chamam de nomograma de feio, coisa bem complexa, as coisas que o Felipe usa lá, bem complexas de estatística. Mas a probabilidade pré-teste é 40%. Quando a gente vê um OCT desse alterado, a probabilidade pós-teste vai para 97%. Então, de 40% vai para 97%. Nesse caso aqui, a gente vê então esse disco, esse campo, e aí a gente faz esse OCT. Então, da mesma maneira, uma probabilidade pré-teste de 60%, mas no caso aqui, pelo resultado do OCT, caiu para 18%. Então, é o cálculo dessas razões de verossimilhança para os valores específicos da espessura da camada de figuras. Então, o que eu acho que o OCT deve fazer na parte de diagnóstico, fechando essa primeira aula? A gente tem que incorporar os resultados do OCT na tomada de decisão clínica do glaucoma. Mas, claro, dentro de um contexto que a gente está avaliando, outros fatores, não só foto, não só nervo, não só campo, mas também idade, história familiar, óbvio, pressão. Então, o OCT, na verdade, ele vem para agregar. Vamos passar alguns exemplos aqui. Então, aqui a gente vê o paciente aqui com escotão marqueado, já com um defeito temporal ou nasal inferior. E aqui, camada de células limionárias. Isso é interessante com o olho direito dele. O olho esquerdo, gente, a gente vê lá. A gente tem um defeito bem inicial, para central, mas já tem o OCT bem alterado. Então, você vê que realmente, o que eu falei bem no início, o OCT realmente precede um pouco a alteração de campo. Aqui, para a gente ver a questão da correlação estrutura-função com o impresso do Dom Rúlio. Então, aqui a gente já viu como é que é. Então, só para a gente ver, a gente está flipado aqui com o campo visual. Então, eu fiz de propósito aqui, eu coloquei o campo visual desse paciente. Então, a gente vê aqui o 24,2. E, principalmente, a gente vê uma correlação muito interessante na prática com o 10,2 e a camada de células limionárias da máquina. Então, a gente vê aqui, é perfeito. Você vê que onde está diminuída a espessura da camada de células limionárias da máquina, é onde está alterada o 10,2. Aqui está invertida a imagem. E aqui, mais um exemplo. Então, aqui a gente vê essa foto com esse defeito. A gente já começa a olhar, já vê que tem um defeitozinho focal aqui. Mas, às vezes, é aquele exemplo lá do início da aula. Às vezes, passa batido. E olha para vocês verem. O OCT, a gente já vê aquele negócio. Aqui já tem 6%, aqui, 16% aqui. A gente já vê um defeito temporal superior aqui. Aí, é aquilo, não sei se vocês lembram, os três diâmetros circulares que o espectrales faz. Então, aqui é o de 3,5. É o usual, clássico, que a gente utiliza. Aqui é o de 4,1. Está vendo que aqui já aparece no banco de dados normativo. A gente afasta mais um pouquinho. 4,7 a gente já vê aqui. Um defeito, a gente já vê até uma lacuna. Então, isso aí é uma das utilidades de ter esses três diâmetros. Aqui, o exemplo 4. Esse já é mais ou menos o que eu estou fazendo. É um caso recente. O paciente que eu... Então, aqui está a retinografia. A gente vê aqui um defeito temporal inferior. Campo visual dela. Aqui a gente vê se tem alteração temporal inferior. O olho esquerdo sem alteração. Aqui a gente vê largura mínima. Coincide. Aqui tem um defeito nasal. A gente sabe que é um pouco específico para o glaucoma. Mas, de qualquer forma, a gente fica de olho. Aqui a gente vê claramente, na análise de simetria do polo posterior, uma alteração na espessura aqui. Espessura total, em retina inferior. Quando comparado com a retina superior e com a inferior do olho esquerdo. E aqui, esse novo mapa de desvio. A gente já vê esse defeito aqui, se tem isso na camada de células abandonadas. E aqui a gente vê os campos visuais da paciente. Estratégia. O programa G e o programa N. Então, o paciente, vocês veem que não tem praticamente defeito nenhum de campo visual. Então, é nesse momento que a gente tem que diagnosticar os nossos pacientes e tratar. Não adianta a gente realmente chegar quando o paciente já tiver uma perda acentuada. Então, por isso que eu bato na tecla, realmente, a gente fazer a OCT e observar esses pacientes. Aqui vai aquela dica. Foi comentado, inclusive, em outras aulas aí. Então, paciente que tem alteração de pontos centrais do campo visual. Paciente que tem alteração de camadas de células glimionárias na macro. E esse paciente, eu faço o DES2 e a estratégia, o programa macular do óculos. Então, só pra gente fechar, então, esse exemplo entrar na segunda parte da aula. Então, aqui a gente vê uma escavação que eu vejo muito colega ficar assustado. Mas é aquela história. Aqui eu já sei que é um disco óptico muito grande. Geralmente, os OCTs desses pacientes, como eu disse, até pela proximidade maior da emergência da camada de fibras, ele tá até pra cima em algumas vezes. Qualidade do OCT. Se a gente entrar na parte de progressão, só falar um pouquinho dos artefatos. Então, a gente tem sempre uma boa aquisição dos escândalos. A gente tem que sempre ver a intensidade do sinal, a presença dos artefatos, os erros de segmentação. E, claro, as limitações da técnica. Nenhum exame é perfeito. Então, a intensidade do sinal é só a gente ficar de olho. Cada aparelho trabalha com o seu. E aí vai uma lembrança, gente. Os dados dos aparelhos não são intercambiáveis. Emílio até comentou isso outro dia. Idealmente, a gente teria que fazer os exames pra comparação no mesmo aparelho. A gente vai falar um pouquinho disso na parte de progressão. Os artefatos estão aqui. Então, esse aqui, tá vendo? Cortou. Então, a análise cortou esse pedaço inteiro. A gente vai lá e refaz. Tudo certo. Então, ficar bem atento. O Flávio até colocou, né? Na aula que eu dei no ACM ano passado, a questão de ser a gente mesmo quem faz os nossos ACTs, o sistema técnica, né? Mas sempre estar de olho. Eu acho assim, a gente pode até ser uma técnica que faz o nosso exame, mas é a nossa obrigação estar olhando isso. Já é a nossa obrigação. Nem sempre é na técnica. Então, ficar bem atento à presença desses artefatos. Mesmo a presença de membrana epirretiliana na região peripapilar. Ficar bem de olho mesmo. Principalmente quando tem também tração vítrea. Principalmente quando essa área de tração solta, a gente realmente vê uma progressão. Então, a gente precisa realmente estar readequando, principalmente, o nosso baseline. Principalmente, a gente vai ver isso na parte de progressão. Erro de segmentação. Então, a gente vê aqui, ó. Então, aqui é uma área onde essa área tangenciou o vaso, tá? Então, aqui, né? A sombra do vaso, né? Fez com que o algoritmo de segmentação falhasse. É só a gente ir lá, né? E a gente consertar isso aí. Tá? E as limitações, gente? Tá? Então, a foto ainda é importante? Sim, a foto é muito importante. É na foto que a gente vê a hemorragia de disco. É na foto que a gente vê se esse disco óptico nosso, ele é mais pálido. Tá? Então, a gente precisa manter os nossos pacientes sob a retinografia. A gente não sabe qual é a OCT que vai sair no futuro, tá? A foto, sempre a gente vai poder comparar. A foto de 20 anos atrás com a foto de agora, daqui a 20 anos. Tá? A gente também tem uma limitação muito grande nesse tipo de disco, né? Como o nosso banco de dados normativo. Tá? Ele não tem, né? Não contempla essa parte de meio. Porque já existem vários grupos de pesquisa, né? Tentando vir com um banco de dados normativo para altos milpes. E a gente sabe que até o exame não fica bom, né? Pelo comprimento axial. Então, realmente, a gente tem que ter... Tem que saber que, nesses casos, o exame realmente não adianta. Não faz milagre. Não vai ficar bom. Tá? A gente vê a área de atrofia. Tá? Então, o nosso câncer circular vai pegar nessa área de atrofia. Tá? Então, a gente vai ter áreas de retinosquise. Então, a nossa avaliação não vai ser fiel. Tá? A gente vê esse caso na prática. Você vê que é outra utilidade que pode ser atribuída a esses scans, né? De diferentes diâmetros. Então, aqui. O nosso scan de 3,5, ele pegou bem na área de atrofia. Então, realmente, o aparelho nem analisa. Tá vendo que tá essa área cinza aí. Quando a gente... Aqui é o BMO. A gente também vê a área onde falhou segmentação. A gente vê esses picos. Tá? E não adianta. Aqui não adianta tentar consertar. Tá? Mas aí a gente sai um pouco e a gente consegue uma coisa um pouquinho melhor. Tá? Mas não é também muito fiel. Então, a gente... Com o NEO, o diâmetro de 4,7, a gente consegue fugir um pouco dessa área de atrofia peridiscal. Tá? Mas mesmo assim, você vê que ainda é alterado. Tá? Então, as mensagens principais dessa primeira parte da aula. Tá? Então, a gente sempre pegando nesse último aí. Qualidade do OCT. Então, a gente pressupõe que a gente fez um bom OCT. Vindo tudo que eu falei pra vocês. Qualidade do sinal. Se tem um erro de segmentação. Tá? Algum artefato. E a avaliação dos dados, lembrar de novo. A gente... O nosso aparelho tá comparando aquele nosso paciente com o banco de dados normativo. Tá? A gente tem que sempre levar em consideração o tamanho do disco óptico. Tá? E sempre o diagnóstico diferencial. Claro. E a gente sempre combinar informações. Então, a gente não precisa... Não tem... Essa pergunta é muito comum. Ah, mas o que você prefere? Camargo de fibras ou camargo de cenas milionárias da marca? Gente, os dois. A gente vai usar os dois. Gente, claro. A gente tem que interpretar o nosso OCT. A gente tem que saber se tá batendo. Se tiver uma área diferente, a gente tem que ver que não é o mesmo defeito. E principalmente a gente vai ver agora na progressão. Então, às vezes, o parâmetro vai detectar a progressão primeiro. Então, por isso que é bom a gente tá combinando informação. Mas também não adianta ter um defeito extenso em camada de fibras nervosa peripapilar e nada na camada de cenas milionária da marca. Não bate. Tá? E aqui eu não coloquei em azul a cabeça do nervo óptico. Eu realmente ainda acho que precisaria melhorar mais e principalmente sair mais trabalho em relação a esses parâmetros de cabeça do nervo óptico. Então, a gente vai abrir a parte de progressão, gente. É a área. É a parte que eu gosto mais. Que eu realmente dou mais as aulas em cima da parte de progressão. Eu sempre abro com esse estudo que não é bem um estudo longitudinal. Mas que é um estudo que foi olhar o tempo de detecção do OCT. Então, o desenho desse estudo é muito bacana. Foi feito lá em San Diego. Então, ele pegou três campos visuais com alterações consecutivas. Ou seja, foram alterações no campo visual que foram reprodutivas. Ou seja, não foi variabilidade. Porque essa alteração se confirmou em dois campos visuais subsequentes. E aí, com esses três campos visuais, o primeiro deles, então, foi considerado quando o paciente teve a primeira alteração de campo visual identificada. E aí, esse estudo foi olhar para trás. Então, como é que estava o OCT desses pacientes? Um ano antes, dois anos antes, até oito anos antes, essa primeira alteração de campo. Então, é isso que esse estudo fez. Então, a gente vendo os pacientes que desenvolveram o defeito de campo e os controles que eram pacientes que não desenvolveram o defeito de campo visual, comparando, então, a gente já via alterações no tempo zero. Quando a gente ia retrospectivamente analisando esses dois grupos, a gente viu que até oito anos antes, ainda assim, havia uma diferença estatisticamente significativa entre esses dois grupos. Então, o OCT foi capaz de demonstrar que até 35% desses olhos, eles tinham já uma alteração pelo OCT quatro anos antes de desenvolvimento de defeito no campo visual. Então, dentro daquilo que eu falei no início, a questão da alteração estrutural ser preditora realmente da alteração funcional. Nas fases iniciais, a gente sabe que o diagnóstico de glaucoma realmente é bem desafiador. Em vários casos, a gente fica realmente na dúvida. A gente deixa aquele paciente classificado como suspeito. Então, quando a gente vê o paciente naquele primeiro slide ali, a primeira figura, a gente realmente fica na dúvida. É aquele paciente que a gente ficou na dúvida lá, quando comparando com o normal, quando a gente comparou aquele slide da curva ROC. Mas quando a gente segue esse paciente, a gente não tem mais dúvida. O defeito, aqui, temporal inferior, está muito claro. Então, é o que eu falo. O pessoal fala muito isso. A gente tem que seguir os nossos pacientes. E o diagnóstico, ele vai aparecer. Às vezes, não aparece logo naquele início. Mas a gente precisa monitorar esses casos. É o que eu falo. Eu acho que, assim, não é só o ato de prescrever o colírio, que é um ato médico. Se você orientar aquele paciente que ele precisa ser observado a cada seis meses, aquilo também é um ato terapêutico. Então, o que esses instrumentos de imagem vieram? Eles vão fornecer para a gente medidas objetivas e reprodutivas, que vão permitir a avaliação dessas mudanças ao longo do tempo. Eles vão utilizar, então, vários algoritmos, alguns softwares para avaliar a progressão, exatamente para diferenciar o quê? A verdadeira mudança da doença, a redução das espessuras atribuídas ao glaucoma, da variabilidade. A gente sabe, como a gente viu, que mesmo os aparelhos terem melhorado muito, tanto em termos da qualidade do scan, mas também da reprodutibilidade, ainda existe uma variabilidade desses instrumentos. Então, esses instrumentos vão permitir que a gente identifique, mas principalmente a gente quantifique a progressão. Então, não vai ser aquela foto ali que a gente está vendo claramente que está mudando, mas a gente está mudando quanto. E acho que ninguém aqui sai medindo defeito em cunha, essas coisas. Então, é uma avaliação mais qualitativa. Então, acho que a progressão estrutural no OCT, ela é bonita exatamente por isso, porque ela quantifica essa progressão. Para isso, a gente vem naquela história, que eu comentei no artigo da semana passada. Análise baseada em eventos. Então, aqui a gente está trabalhando com a espessura de camada de fibras. Então, a gente tem aí o importante do nosso scan, do nosso OCT basal, que ele é que vai determinar o nosso critério de evento. Então, se esse baseline não for bem feito, ele não pode servir para ser utilizado como referência. Quando o valor cai no critério de evento, uma primeira vez, quando esse limiar é excedido, então o aparelho, ele sinaliza como uma provável progressão. Em um exame subsequente, ou seja, no segundo exame consecutivo, esse mesmo limiar é excedido consecutivamente para a segunda vez, então o aparelho, ele sinaliza como uma progressão confirmada. Então, isso nada mais é que a alteração em relação aos valores do baseline. Então, ressalto novamente a importância dessa aquisição desse baseline. Esse nosso baseline tem que ser muito bem feito. E aqui a análise baseada em tendência. A análise baseada em tendência, a gente vai o quê? A gente vai plotar, vou fazer uma regressão linear simples e a gente vai calcular o declive, o slope desse valor. Então, é uma estimativa da taxa de mudança. Então, o que seria isso? Então, isso seria a perda das pessoas de camadas de fibras nervosas em micro ao longo do tempo. Ou seja, você está perdendo, então, um micro ao ano. Então, isso é muito interessante, porque um micro ao ano não é que perdeu um micro. Então, tem muita gente que faz essa pergunta. Mas como é que você vai colocar aí zero ou alguma coisa sempre que o aparelho tem uma variabilidade maior? Aqui, são todas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove observações. Eu estou utilizando as nove para calcular o declive disso aqui. Claro que aí a gente já vai ter uma menor influência da variabilidade. Então, aqui a gente não está trabalhando com o valor daqui para cá, como na análise de tendência. Aqui a gente está trabalhando com o valor ao longo do tempo e ao longo desse tempo todo. Por isso aqui é muito importante que a gente tenha um maior número de observações, como vocês vão ver no próximo slide. Então, aqui a gente, com várias observações, a gente tem já um declive da reta e que aqui a gente tem uma equação matemática da regressão linear simples. Então, aqui o eixo aqui, que é o intercepto, o 86 e o E3, e com o slope de 0,9 ao longo do tempo. Então, hoje eu vou passar alguns trabalhos que eu considero eles foram marcos mesmo lá do grupo de San Diego, a grande maioria deles, para a gente já familiarizar com essa análise de tendência, com esses números. A taxa de perda da espessura da camada de fibras nos olhos que desenvolveram a perda no campo visual foi mais rápida. Então, aqui a gente está trabalhando, a gente quer ver a taxa de progressão do OCT nos indivíduos suspeitos. Então, a gente separou aqueles que desenvolveram perda de campo e os que não desenvolveram perda de campo. Aqui, sim, são estudos longitudinais. Então, a gente viu que quem perdeu o campo teve uma perda de 2 micr ao ano, ao passo que quem não perdeu o campo era o 82%. Então, a gente viu que quem perdeu o campo teve uma perda de camada de fibras pelo OCT mais rápido. Aqui, a gente já passou a ver os pacientes com glaucoma. Eu estou passando isso para vocês para vocês irem guardando esse número. Esses números são dos estudos e depois a gente vai passar para a prática clínica. Então, vocês têm que estar acostumando com esse número. Então, esse número é 2 micr ao ano, mas calculado com várias observações. Então, aqui a gente viu a taxa de progressão e esse estudo foi super interessante. A Carolina Grastelli participou desse estudo. Esse estudo, ele viu olhos contralaterais dos olhos que apresentaram a progressão unilateral pelos métodos convencionais. Seria foto, campo ou ângulo. Então, assim, o paciente que apresentou a progressão dos dois olhos, ele foi excluído desse estudo. Esse estudo, ele queria ver os olhos que apresentaram progressão unilateral. e esse estudo, ele ia ver o olho contralateral. O que estava acontecendo no olho contralateral? A gente viu, gente, que os olhos contralaterais, eles, na verdade, tinham uma velocidade de progressão mais rápida que o olho. Então, isso mostrava o quê? Que o OCT, na verdade, ele podia sinalizar, detectar a progressão que os métodos convencionais, campo ou foto, não seria possível, então, identificar. Então, assim, a gente aí, no caso, pode identificar uma progressão que, às vezes, não é identificada pelo campo ou pela foto. Foi a racional desse paper. Esse paper, que eu acho, para mim, pessoalmente, até importante, porque ele, na verdade, uniu a pressão intraocular. Eu vim da escola do São Geraldo, professor Massim, professor Cronenberg, onde a gente realmente estuda e avalia a pressão intraocular. e a gente correlacionou com a imagem e análise longitudinal, ou seja, progressão. Então, eu quis ver aí a relação entre a pressão intraocular e a perda da camada de fibras da retina medida pelo OCT. Então, eu vi nos pacientes que progrediram pelo campo e nos olhos que não progrediram pelo campo. Então, a gente viu que a progressão foi mais rápida nos pacientes, obviamente, que progrediram pelo campo. mesmo assim, nos olhos que não progrediram pelo campo também teve uma perda de 0,61. E a gente foi ver as relações. Então, cada milímetro de mercúrio da pressão média foi associada com 0,20 micra ao ano. Então, isso é um declive. É 0,20 micra ao ano. Não é 0,20 micra só. É 20 micra ao ano. Mas os pacientes que não progrediram também houve uma relação estatisticamente significativa, só que de menor magnitude. 0,04. Então, a gente vê exatamente esses dois declives. Aqui os que não progrediram e aqui os que progrediram. Relação entre a taxa de mudança e a pressão média durante aquele segmento. Então, a pressão intracular foi associada com as taxas mais rápidas de perda da camada de fibras nervosas da retina. O que a gente suscitou, então, o que o OCT não pode ser usado como um biomarcador em estudo? E por que a gente não utiliza na nossa prática clínica o paciente que progrediu pelo OCT? Por que a gente não pauta a nossa conduta clínica? Então, a gente pode, sim, sugerir o OCT, mas a gente não precisa não estar progredindo pelo campo, mas progrediu pelo OCT. Gente, se a gente encaixar a história, se for um paciente que está com a pressão elevada, a pressão não está bem controlada, o OCT dele está progredindo, a gente vai esperar esse paciente progredir pelo campo para indicar uma cirurgia? Não. Então, também para avaliar as terapias hipotensoras na progressão do glaucoma. Então, por que não utilizar o OCT? Se ele realmente altera antes que o campo visual? Então, para a gente dar uma parada. Na análise de progressão, então, o que a gente deve sempre considerar? Na análise de progressão, a gente tem que considerar. A gente tem as perdas relacionadas à idade, ou seja, quando a gente envelhece, nossa camada de fibras, nossa camada de células milionárias, ela vai envelhecendo também. As doenças neurodegenerativas, então, aquela questão, de novo, do diagnóstico diferencial, tá? E também, gravidade da doença e número de testes. Isso, principalmente, qual parâmetro que a gente pode utilizar mais, determinado pela gravidade da doença e número de testes. Então, esse slide eu acho extremamente importante, tá? Ele vai ver as perdas relacionadas com a idade. Então, a gente tem que distinguir a progressão verdadeira e essa mudança do envelhecimento. Então, aqui, só peguei estudo, longitudinal. Estudo de Crislin, com o CIO, 0,52 micro ao ano. O grupo, lá do Canadá, o primeiro autor, o Jaime, 0,44 micro ao ano, utilizando os pectares. E lá, o Zichal, foi contemporâneo nosso lá em San Diego, usando simulação de computador, 0,54. Então, pegando esses três estudos longitudinales, indivíduos normais, a gente tem, então, 0,50 micro ao ano, tá? Na média desses três estudos. Tá? Qual seria, então, o problema, tá? Com esse, com esse valor? É que esse valor é um valor médio, tá? Então, 50% dos pacientes normais, eles apresentam uma velocidade de perda mais rápida que 0,50. Então, se a gente pegar 0,50, nós vamos pegar um monte de falso positivo. Então, esse estudo, né, do Zichal, na verdade, a gente pegando o percentil 5% na modelagem de simulação do computador, a gente pega um valor de 0,92 micro ao ano. Então, esse valor, da mesma forma que o banco de dados normativo da máquina classifica o paciente como limítrofe, né, de amarelo, o percentil menor que 5, aqui, então, seria a velocidade percentil menor que 5. Então, quem progredir mais rápido que 0,92, apenas 5% dos normais progridem mais rápido que isso. Então, é um ponto de corte, tá? Que deve ser melhor utilizado. A BMO, Minimum Win-Wheel, também vai ter uma tendência para diminuir com o tempo. A gente deve levar em consideração também as doenças neurodegenerativas. Então, já existem, ó, meta-análises, tá? De perda de camada de fibras, tá? Em Alzheimer, tá? Em Parkinson. Então, assim, aí talvez a gente olhar para outros parâmetros, mas a gente sabe também que camadas de células neonárias pode também haver uma perda. Então, assim, a gente precisa pensar além. Tá? Então, aqui também, é tomografia, o OCT, aqui os pacientes com Alzheimer, exatamente com, né, com um regime de curva, a gente vê alterações pelo OCT, tá? Em outras doenças neurodegenerativas. E aí vem a gravidade da doença. Gravidade da doença, gente, a gente fez um estudo que eu acho interessante, ele saiu na IOVS, em que foi comemorado o aniversário, né, dos 25 anos, tá? Da técnica, do OCT. Então, a gente quis avaliar, então, qual seria a chance de progredir pelo campo e pelo OCT, tá? relacionando com a gravidade da doença. Então, a gente, isso é muito intuitivo pra gente, mas o paper mostrou isso de uma maneira bem elegante. Então, a gente vê aqui, quando a gente tá nas fases precoces da doença e com menos teste, a gente favorece a detecção da progressão pelo OCT, tá? Quando a gente tá com a doença mais avançada, tá? Quando a gente tem mais testes, ou seja, a questão, né, o campo, a gente sabe que existe uma variabilidade, a gente vai, então, favorecer o campo visual nessas fases. Claro, esse nosso estudo, ele não levou em consideração a camada de células glionárias da macro, tá? Até mesmo porque, nessa época, a gente não dispunha de dados longitudinais da macro, tá? Então, esse raciocínio vai valer para a camada de filas nervosas da retina. Então, a gente vem com um conceito, né, de faixa dinâmica, ou dynamic range. Então, a espessura global no espectáculo, o valor médio nos indivíduos normais, através desses estudos do Jean-Claude Muanza, é 98 micra. O residual no glaucoma avançado é 48 micra. Ou seja, a gente tem 50 micra de dynamic range, tá? Por que isso, gente? Porque depois desse 48, não vai mais, é o que a gente, né, comumente chama de efeito chão, tá? Então, na verdade, a gente tem 50 micra para perder no espectáculo. Então, se perdeu 5 micra, durante certo tempo, tá? Já perdeu 10%, tá? Disso aí. Você vê que no CIRS é um pouco diferente. O valor médio e normais é 92 micra. O residual no glaucoma avançado é 54. Então, o nosso dynamic range, né, no CIRS é apenas de 38 micra. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, aqui, 5 micra de perda no CIRS, tá? vai ter, né, de certa forma, um impacto percentual maior, né, quando a gente normaliza os dados do que no espectáculo. Então, voltando à questão da gravidade da doença, naquele estudo. Então, quanto mais precoce, tá? E quanto menos visitas, menos dados, a gente favoreceria, tá? O OCT. Se a gente vai tendo mais visitas ou mais observações, e quanto a gente vai atingindo um estágio de severidade pior da doença, a gente vai favorecer, então, o campo visual. Tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, isso vai funcionar de acordo com a gravidade da doença. Claro, a gente vai ver daqui a pouquinho que veio a mato, tá? E mudou isso um pouco. Tá? E aqui, número de testes. Número de testes também é muito interessante. Tem esse exemplo. Então, não adianta a gente tentar fazer uma análise de tendência com duas observações. aí sim é dar um termo escuro. Tá? E eu mostro claramente nessas duas observações que a gente tinha e pode tomar dois caminhos. Tá? Aqui em cima, a gente realmente vê apesar da variabilidade dos pontos, tá? Mas existe a tendência de queda. E aqui estão essas mesmas duas observações aqui. Agora, e se essa segunda observação não foi só uma observação que a gente chama de outlier, né? Que ela foi pra baixo. E você vê que a gente não vê mais. O declive da reta tá aqui estável. Então, gente, pra análise de tendência, a gente realmente só, a gente tem que ter no mínimo quatro, idealmente, cinco observações. Antes disso, realmente, a gente tem uma limitação muito grande de extrapolar esses dados. Com tudo isso que eu falei de análise de tendência, a gente realmente tem que estar acompanhando os pacientes e fazer nossos reteneiros periódicos. O Spectralis, ele vai ter um overview, que é o Change Report, que vai levar em consideração um baseline. Ele faz vários, você pode colocar vários exames de segmento. Ele tem uma representação gráfica aqui nos pontos, no Graphicism, que é muito interessante. Você vê que claramente houve uma redução, principalmente, setores temporal superior ou temporal inferior, que está aqui, no Teesans, foi exatamente onde reduziu. Ele tem o que eu falei de análise de tendência, e a gente vê aqui, ele dá o slope, que é o declive, e o valor de P. E já dá isso no impresso também. Então, a gente vê ou a direita ou a esquerda. E aqui tem alguns exemplos. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, a gente tem várias observações e tem um slope de 2,8. A gente já viu lá que o da idade, o de envelhecimento, a gente considerar 0,92. Então, aqui está bem mais rápido que 0,92. Então, a gente deve considerar que isso aqui foi algo além de envelhecimento. Certo? Esse exemplo 2, a gente vê claramente o nosso efeito chão. Aqui é muito difícil. A gente já viu o nosso residual no local avançado lá no espectrário, trágico, de 48, você vê que não vai muito além disso. Então, nessa fase aqui, realmente, camadas de fibras não vai ser tão útil mais para avaliar a progressão. E aqui o exemplo 3 é um caso onde a gente vê uma progressão aqui pelo campo visual, 2016 a 2018, a gente considerando esses exames de 2016 a 2018, e a gente vê claramente ali uma progressão com um slope de 7,8 no olho direito. Então, essa paciente, se a gente projetar ali igual o VF do campo visual faz, ela vai atingir o floor em 4 anos se a gente não fizer nada. No olho esquerdo também, a mesma paciente, 5,5. Esse residual vai chegar ali mais ou menos em 6 anos. Então, a gente precisa realmente fazer alguma coisa. A gente já tem aqui uma progressão de campo, mas é uma progressão de campo, mas que está ali inicial. Mas o ACT, a gente já mostra uma progressão grande. Então, assim, eu não hesitaria, principalmente se a paciente não tiver com controle muito bom da pressão, em dar o próximo passo, que seria até mesmo uma indicação cirúrgica. Aí eu plotei esse slide. Esse slide eu até vi que o pessoal já está até utilizando. exatamente como a gente tem progressão de campo, a gente não tem progressão lenta, moderada e rápida. Então, menos um micro ano seria então uma progressão que está um pouquinho acima do que a gente vê com o envelhecimento. Então, a gente vê um micro ano seria o quê? Cada ano que passa, de 80 para 79, 78, 77. Então, esse paciente atingiria um residual em 30 anos. Então, a gente põe isso na conta. Se é um paciente às vezes idoso, expectativa de vida, a gente pode às vezes ser mais conservador. a moderada, então, cada ano, dois. Você precisa entender a questão da perda ao longo do tempo. Então, 80, 78, 76, 74. Então, se essa progressão realmente, a gente considerando ela de maneira linear, o residual em 15 anos. Tem uma progressão rápida de 3 micro ao ano. Então, cada 3 anos, perdendo 3. E aí sim, o residual em 10 anos ou mais, como esse exemplo que eu passei para vocês. Então, aqui a gente faz a análise do minimum win-width. Nesse caso aqui, deu o exemplo 5 micro ao ano. Esses dois estudos, esse número, ele ainda não está tanto na cabeça, porque é relativamente novo. Esses lados longitudinais, eles estão começando a sair a partir de 2015. Mas está aí, é um parâmetro de disco. E a gente fazendo uma análise de tendência. Passando, então, para o CIRS. O CIRS, eu falo que ele tem realmente uma análise estatística para progressão bem robusta. Ele utiliza dois exames de baseline. Então, ele faz a média de dois exames, como vocês vão ver. Você consegue colocar na análise até seis exames de follow-up. O forte do CIRS, como eu já disse, são os mapas de espessura, os mapas de desvio. Ele dá também as taxas de mudança aqui, então, ele vai dar, então, tanto análise de evento como análise de tendência. E aqui um exemplo. Então, a gente vê aqui a primeira página do impresso. A gente vê aqui nos mapas, a gente vê a análise de tendência que é feita, a análise de evento que é feita aqui ponto a ponto. Então, é o que está representado aqui em laranja. O que é, como eu disse para vocês, uma possível progressão que é em vermelho. É uma progressão confirmada. E o que é aqui em roxinho, é um possível aumento, que é a questão da variabilidade que eu falei com vocês. Então, só para a gente quantificar. Então, nesse exemplo, a gente teve aqui um declive, análise de tendência 2,38 micro ao ano. E aqui, análise de tendência e aqui, análise de evento e aqui, análise de tendência de... Opa, agora enrolou. Então, vamos lá. Última vez. Edita e clarece a análise de tendência e a análise de evento. Os dois exames de basilar efeitos, a média deles, 72 micro. Quando o nosso critério foi excedido, 66 já excedeu o nosso critério. Então, o primeiro, ele sinaliza em alaranjado e os outros subsequentes, em vermelho. Um exemplo 5, só para a gente mostrar que realmente, aqui a gente a gente vê o efeito do chão, não consegue ver mais e aqui também a gente não vê. Você vê que não varia. Aqui está dentro da variação, a análise de evento não pega. A gente falando um pouquinho então do tripod. O tripod, como eu disse para vocês, ele pega mais ou menos o efeito que o Cirrus tem, tem a foto, como vocês estão vendo. Ele consegue fazer o follow-up de até 3, tem as retinografias aqui. Então, a gente vê aqui um declive de 2,10, então está mais rápido do que a média. A gente vê claramente aqui no mapa de espessura. Está piorando. Aqui a gente já vê um pouquinho menos, mas também 1,99. Isso no Triton. Aqui a gente vê setores, também a gente consegue ver. Aqui a gente vai ver exatamente. Esse paciente foi até interessante para o paciente da companhia colocar, exemplo de companhia colocado como de trend analysis, ele é colocado como um falso vermelho, mas a gente vê que ele progride. Então, esse outro exemplo, 1,48, 0,57. Então, aqui sim, o slope não está significativo, mas aqui está. Aqui a gente vê os setores. Na verdade, ele coloca os quatro quadrantes. a gente vê que o red disease, mas existe uma progressão nesse caso. Então, a gente tem que avaliar. Mesmo a gente tendo todo o arsenal, a gente fica na dúvida em alguns casos. E aí, vê o dano glaucomatoso na macro, de novo. Então, a gente vê desde que um grupo coreano viu que essa medida da macro era reprodutiva ao longo do tempo, ou seja, a gente conseguia medir. E aí, o grupo lá de São Diego desenvolveu um algoritmo de segmentação, que é o Salsa, que mostrou que a mudança estrutural pode ser detectada em olhos com glaucoma avançado. Então, já abriu um horizonte muito grande. Então, a gente pode sim fazer OCT nos nossos pacientes com glaucoma avançado. Camada de fibras, como vocês viram, a gente atinge um floor effect, a gente atinge o chão e não consegue mais. Mas na macro, o Fábio Lavins que mostrou, publicado em 2018. Então, a gente vê, como a gente acabou de ver lá no CIUS, a gente vê aqui, a camada de fibras a gente não consegue ver. Está dando aqui, sinalizando na análise de evento, possível progressão, mas aqui na macro a gente vê. E a gente vê também a análise de tendência. Então, a gente pode sim detectar perdas na macro, mesmo em doentes com glaucoma avançado. E aí, o pessoal começou realmente, os grupos da Coreia publicando as alterações, alterações aí, camadas de fibras nervosas peripapilar, camadas de células glibionares ou complexas células glibionares na macro. Então, a gente vê realmente o quadro global. Então, aqui, camadas de fibras, peripapilar, macro, campo. Então, a gente faz aqui, aqui está progredindo. E começar a estudar isso de maneira temporal. Aqui são os slopes. Então, a gente vê que o nosso número está batendo, como a gente viu, a média. Então, 0,48, 0,50. Aqui, os slopes de indivíduos com glaucoma. Aqui, os indivíduos com glaucoma que não progrediram e progrediram pelo campo. Então, assim, são as formas de fazer os estudos longitudinais. E aqui, um estudo que saiu na versão impressa agora em 2020, novamente o grupo lá do Canadá, Bolsha, Rã, Jaime. Então, a perda relacionada à idade, ela é duas vezes mais efetivamente detectada na camada de células glumlionárias da máquina quando a gente compara com o minimum ring width e com a camada de fibras peripapilar. Então, esse estudo sugere o quê? Ele pode indicar que a camada de células glumlionárias da máquina pode ser, na verdade, o parâmetro mais adequado para a gente medir essa progressão estrutural do globo. Então, realmente, isso jogou o holofote todo para a máquina. Então, esse estudo foi agora. A gente pode, às vezes, até fazer a discussão nesse artigo nas próximas aí. Muito interessante. O protocolo de progressão de capacidades glumlionárias da máquina de espectrales realmente, ele ainda precisa melhorar um pouco porque ele não faz nenhum tipo de análise de tendência. Então, aqui, ele simplesmente pega e faz um overview. O SEALs, como vocês viram aqui, a gente vai mostrar em slides aí, é realmente o pacote estatístico de progressão bem robusto. Então, ele já tem o Guided Progression Análise também para a máquina, como a gente vê, com análise de evento, como a gente está vendo aqui, mas também com análise de tendência. aí a gente começa a ver exatamente aquilo. De novo, aquele slide onde a gente vê as perdas em camadas de fibras, camadas de células glumlionárias da máquina e campo visual e aí sim a gente vê a retemporal. Então, gente, quando a gente faz uma análise longitudinal, olha lá. Então, aqui, na parte de cima, você vê que o campo não está pegando, camadas de células glumlionárias da máquina pegou um ano e meio antes da camada de fibras nervosas peripapilar. Mas o contrário pode acontecer também. Então, aqui, o campo só pegou aqui na frente, assim, foi até antes que máquina, e quem pegou primeiro foi a camada de fibras nervosas peripapilar, três anos antes da máquina. Aí, é aquela história. A gente pode, a gente deve combinar os parâmetros e acompanhar. Tem que ver se faz sentido, porque não adianta também ter uma progressão em um local e sempre o campo está dando a progressão em outro local. Então, tem que fazer sentido. E aqui, de novo, a gente vê que a camada de células glumlionárias na máquina deu como avançado. Só deu dois anos depois alteração pelo campo visual. E aqui, um artigo que a gente discutiu semana passada, esse é um método desenvolvido pelo grupo de Hong Kong, do Chris Leung, que é um pouquinho diferente, que quando a gente vê isso aqui no mapa de desvio, mapa de significância, ele está fazendo uma análise de tendência, uma análise de evento, que é feita por pixel. Então, o pixel, o quadradinho ali está sinalizando amarelo quando passou o primeiro limiar e vermelho o segundo limiar para frente. O Chris Leung, o que ele fez? Ele, na verdade, eles rodaram uma regressão linear simples para cada pixel. Ou seja, eles fizeram uma análise de tendência pixel a pixel. E chamou isso de Trend-Based Progression Analyze, ou TPA. Isso aí, o Paulo Eduardo fez uma discussão do artigo e ele mostrou, já utilizando, ele validou esse TPA no CIRS. e agora esse foi o artigo de validação. Esse aqui, na verdade, até a referência está errada. O artigo que a gente discutiu está online, foi até com certo. Então, esse aí, gente, a gente discutiu isso, eu só quis trazer um pouquinho, quem tiver interesse pode ir atrás do artigo, mas ele fez realmente utilizando aqui, aqui ele usou o OCT da Triton, para ele já utilizar o TPA, que é a regressão, a regressão linear simples, mas utilizando pixel a pixel. Ele validou essa técnica no OCT da Topicum, que é esse, o Swept Source, que é o Triton, que nos dá as mesmas alterações de baseline, follow-up, aqueles exemplos que eu já passei. E por último, só para a gente ver que questão de novo da qualidade, só para a gente ressaltar, que olha para vocês verem, aqui na esquerda é um scan que na verdade teve uma falha, então você vê que tem um outlier grande, então isso é muito interessante, porque na progressão se o paciente for embora, você vai perder uma observação numa análise, porque vai ter que apagar ela, por isso que eu acho muito importante vocês checarem realmente toda vez os exames, que isso aqui tem que refazer. vocês veem, quando a gente remove essa observação, não tem nada. Então, para a gente finalizar, de novo, qualidade do OCT para a progressão, para a avaliação dos dados de progressão, levar em consideração as perdas relacionadas com a idade, as doenças neurodegenerativas, que vão estar como diagnóstico diferencial, levar em consideração a gravidade da doença, até mesmo para a gente direcionar qual parâmetro vai ser melhor na gravidade da doença. A gente já sabe que a camada de fibras em glaucoma avançada realmente não funciona por causa do floor effect e a questão do número de testes. Então, não adianta querer fazer a análise de tendência com dois, três testes. Realmente, a gente vai ter que ter um maior número de testes. A análise de eventos, gente, um número mágico aí, é uma perda de 5 micras, lembrando sempre que a gente tem que resetar o nosso baseline, então não adianta. Então, por exemplo, na hora que você mudou a terapia, você tem que resetar o baseline, fazer um novo baseline. Se você ficar sempre analisando com aquele baseline na antigão, você vai praticamente depois de um certo tempo vai sinalizar a progressão sempre. E a tendência a gente já viu, considerando aí a perda da relacionalidade, vamos considerar uma perda mais rápida que 0,92. E de novo, gente, combinando informações como vocês viram aí nesses últimos estudos, que combinaram a camada de fibras nervosas peripapilar e a camada de células liminaras da marca. Ainda, precisamos ter estudos mais estudos longitudinales da cabeça e do nervo óptico. Então, para a gente finalizar, devido a capacidade limitada de qualquer teste para diagnóstico e progressão, a gente deve sempre utilizar em conjunto com o nosso exome clínico cuidador. Então, a gente tem que usar o OCT em um contexto como eu já disse, campo visual, paquimetria, esterese, a nossa retinografia, pressão intraocular. Então, eu queria agradecer muito a todos pacientes dessa aula toda. Estou aí à disposição nas redes sociais, no meu e-mail, podem me mandar casos, podem me mandar perguntas por e-mail se não der para fazer agora, que realmente ficou um pouco cansativo. Foi ótimo a aula, porque em conjunto foi muito boa. Meu Twitter é dedicado ao Cruzeiro, então lá no Twitter eu não vou ter muito tempo de... e lembrando do nosso quadragés congresso do Hospital São Geral, esse ano a gente está completando centenário e a gente espera todo mundo, vai ser de 28 a 30 de outubro, tá, pessoal? Albert, você vai voltar em alguma slide? A gente pode, vai depender é só para eu colocar, tem muita gente me perguntando das nossas próximas aulas, eu vou colocar aí os nossos próximos convidados, tira a sua que eu vou colocar a minha... Ok. Ô, Alberto, então você tem acesso ao chat aí, Alberto? Agora eu consigo ver, né? Veja o chat aí, que tem algumas perguntas que a turma... Bem, só para te contextualizar, Alberto, a sua aula foi tão importante, tão... tão benquista pela turma, que nós tivemos quase 300 pessoas online nessa live sua de OCT. Eu pus meus óculos aqui para poder enxergar que está muito pequenininha aqui a letra. Eu estou com o... Deixa eu só gerenciar o pessoal aqui, que tem muita gente querendo perguntar e vou deixar para você, tá? Então, vamos lá. Tem ali, eu acho melhor, algumas perguntas você já respondeu durante a apresentação, porque às vezes a turma se antecipou na pergunta, mas durante a palestra você já acabou respondendo. Mas se você tiver acesso, o Alberto, ao chat, você vai ver que deve ter ali umas seis perguntas. Você conseguiu acessar? Sim, mas é o que eu te falei, cara, eu não estou... Achando agora. É mais uma... Ah, tá aqui, achei uma aqui. Qual que é a diferença de GCL Plus e GCL Plus Plus? Ah, isso, isso. Começa aí. Isso, na verdade, isso aí é a quantidade das camadas. Isso até foi mencionado no artigo da semana passada. Então, quando a gente coloca GCL Plus Plus, a gente pega as três camadas. A gente pega a camada de fibras nervosas da mácula, camada de células ganglionárias e a plexiforme interna. A GCL Plus é só a plexiforme interna e a camada de células ganglionárias. Então, a gente, na verdade, está colocando uma camada a mais. Vai descendo, que tem mais algumas. Tem uma que fizeram uma pergunta sobre como é a tua estratégia em disco inclinado, disco tiltado. disco inclinado, eu já falei. Realmente, o software não lida com isso. A gente precisava ter uma... A gente precisava ter um banco de dados normativo, para alto-mil, para a papila tiltada, mas realmente é desafiador. Eu acho que, assim, é uma das grandes limitações. Eu acho que a gente não consegue realmente ter um bom exame exatamente porque o banco de dados normativo vai estar alterado. É um disco realmente alterado. Alice aqui. Sim, faço isso sim. O paciente realmente com o banco de dados normativo não contempla. A gente tem que alterar a data de nascimento, porque senão ele vai sair todo branco. Não vai ter alteração da avaliação normativa. Agora, uma coisa, gente, que eu acho que talvez eu até esqueci de comentar, mas até como fechamento, é o seguinte. Como eu tenho o costume realmente de pedir, e eu realmente já tenho na minha prática utilizar o OCT como avaliação de progressão, vários pacientes que eu já monitoro, esses pacientes já não têm muito dependência do banco de dados normativo. Por quê? Porque o paciente já é controle dele mesmo. Eu já tenho um paciente, por exemplo, que eu já estou usando, eu já estou fazendo o OCT dele já mais ou menos, já tem 4, 5 exames, entendeu? Eu já consigo, além de plotar, a gente fazer overview, análise de evento, e análise de tendência, o paciente já é o controle dele mesmo. Então, eu já estou vendo o exame dele posterior que está alterado em relação àqueles exames anteriores. a gente levando em consideração tendência e levando, obviamente, aquele número em consideração que eu tenho o envelhecimento, ou seja, a gente tem uma perda ao longo do tempo nos indivíduos normais, aí a gente tem uma chance maior de detecção de progressão, que é o que eu faço. Você está perguntando o número de exames que você faz aí, né? É, o número de exames é isso, gente. A gente só vai conseguir fazer análise de tendência com 5 exames. Aí tem muita gente que pergunta, e frequência dos exames? É óbvio que a gente tem que discutir isso no contexto em que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não libera o exame pelo convênio. Isso tem uma tendência a mudar para frente? Tem, mas aí a gente tem que ver que aí vai liberar o exame, mas aí vai liberar quantos? Qual a frequência? Eu falo que para não onerar muito o paciente, a gente faz exame anual. A gente precisaria, por exemplo, ter um estudo longitudinal para a gente comparar, por exemplo, se a gente fizer o exame semestral comparando com anual, a gente vai ter alguma vantagem, como teve os estudos de campo visual. A gente sabe que fazer campo visual semestral é melhor para detecção de progressão do que fazer anual. Mas aí é outro negócio, é muito difícil fazer o exame que o paciente tem que arcar com o custo dele, com um prazo menor de um ano. tanto é que veja, né, Alberto, a gente quando vê casos clínicos em glaucoma relacionando o ACT, o ACT na grande maioria, você vai perceber isso, na grande esmagadora maioria das vezes dos clínicos que a gente discute, que a gente observa, o ACT ele entra com uma ferramenta diagnóstica. Ele é um aparelho que entra com uma ferramenta diagnóstica, olha, era um hipertenso ou era um que virou glaucoma, que não é glaucoma, enfim, que o ACT ajudou, porque justamente por isso que você está falando, a gente acaba sendo refém dessas normas políticas, né, e não consegue, na esmagadora maioria das, às vezes é mais fácil fazer no SUS isso, Alberto, você fazer o ACT seriado que você faz assim, meio que escondido, né, para estudo, não é verdade, Clarice? Do que realmente nos pacientes de convênio particular, né, isso realmente diminui muito a nossa capacidade de estudo da progressão e a gente acaba tendo que queimar o neurônio, né, nesses pacientes para tentar identificar alguma suspeita de progressão, né? E o grande, Emílio, o grande problema, você até chegou a comentar isso, né, no dia da discussão do artigo, é exatamente isso, eu realmente, para mim, é uma ferramenta diagnóstica, entendeu, mas é tanto para a questão para mim, ela mais ou menos mistura, por quê? Porque o diagnóstico, na verdade, às vezes só vem com a progressão, entendeu? E aí vem a questão que você falou, que você falou muito bem falado na semana passada, né, às vezes o paciente sai picando, então ele vai lá e faz um art view, depois ele vai no, faz um espectral, no outro lado, às vezes 50 reais, ele não custa de coisa. Eu explico muito para os meus pacientes que as vantagens de se fazer, primeiro, no mesmo aparelho e segundo, de fazer na clínica, porque também a gente não, eu não vou, por exemplo, ligar lá para o Felício e falar, Felício, exporta os dados das pacientes aí para a gente botar no software aqui para analisar a tendência, é complicado, entendeu? Então a gente realmente, é o que você falou, é a nossa realidade, não tem jeito, a gente também não está trabalhando no ideal e principalmente, se a gente levar para o burocrata, se o burocrata chegar para a gente e falar, não, tudo bem, estou liberando, mas eu só vou liberar um exame para o paciente, ou seja, o paciente, ele tem direito a fazer um exame na vida dele, não pode repetir. Paquimetria, né? Como é que nós vamos fazer? Entendeu? Então o burocrata, ele tem que entender, entendeu? que o OCT, ele vai preencher o papel do campo. Então, a gente vai fazer o OCT, entendeu? Igual a gente faz campo, para a gente determinar isso tudo que eu falei na aula de progressão. A gente vai precisar já determinar a velocidade de progressão estrutural, aí sim, a gente vai estar no mundo dela. Roberto, quando você mencionou na sua aula da mudança do baseline, quando muda, né? Um tratamento, enfim, quando tem um, uma intervenção muito importante que você aí acaba mudando, e a gente faz isso em campo visual também, né? A gente não pega lá o primeiro, né? A gente já pega nas mudanças. Você, quando o paciente é submetido à cirurgia de, são duas perguntas, quando o paciente é submetido à cirurgia de catarata, você chega a mudar o baseline? Você acha que a catarata, a faco muda o baseline, melhora os índices? E a outra pergunta, você acha que a interferência das lentes é tóricas e das lentes multifocais na condução da luz para análise do ACT? Mais no time domain e no espectral? Porque no NANFAC parece que sofre menos interferência, né? No swept source. É, mas na verdade, respondendo a primeira a última, né? Essas lentes premium, né? Elas não tem tanta, não tem uma interferência que vai mudar a questão, uma parte clínica, não, né? Não é tão relevante assim, não. A catarata, sim, tá? Porque a gente vai ter uma melhora na qualidade do sinal, tá? E, obviamente, a gente pode ter um exame, às vezes, que apresente uma melhora, tá? Então, é sempre importante a gente estar reavaliando, tá? A partir do momento que a gente faz uma intervenção. essa intervenção, tanto pode ser intervenção, né? Com a terapêutica clínica, tá? Uma troca de colírio, e aí, às vezes, você precisa, às vezes, né? Ó, a partir dessa data aqui, eu mudei o colírio, e aí eu queria ver, então, daqui pra frente, se houve uma progressão estrutural, tá? Então, a gente precisa fazer isso, e fazer mais exames. Eu falo que, assim, pra imagem de evento, tá? Isso vai funcionar bem. Agora, pra imagem de tendência, é um pouquinho complicado, porque, imagina, você faz, aí você tem 5 exames, aí você faz a intervenção, você vai precisar de mais 5, entendeu? Então, assim, já vai ficando uma coisa bem complexa, entendeu? Mas é o que a gente deveria fazer, tá? E, principalmente, aí, eu acho que cabe uma parte que é a questão da trabeculectomia, tá? Principalmente, em parâmetros do nervo óptico, quando você abaixa muito a pressão, você vai ter uma alteração do nervo por causa da questão mesmo do shift mesmo, que tem, né, da lâmina crivosa. Então, assim, esse minimum bring-with, né, quando a gente opera, realmente, ele muda o valor, bem, é até uma coisa que a gente vai estudar em, aí, com os próximos estudos, a gente tá conduzindo uma das linhas de pesquisa exatamente essa. um dos coordenadores dessa nossa parceria, pessoal, do Centro Oftalmológico, a Clarice, com o doutor Alberto, é o doutor Sebastião Cronenberg. E, doutor Sebastião, ele tá aí? O Cronenberg, ele tá aí? Eu vou desativar o microfone dele aqui. Espera aí. Doutor Sebastião, vocês se encontram aí? Cadê o áudio dele? Pode falar, professor. Eu já liberei o áudio dele aqui. Espera aí, que eu acho que eu liberei e ele desliberou. Professor, pode falar. Pode falar, Emílio, que ele tá te ouvindo. Não, professor, você quer fazer algum comentário na aula do doutor Alberto? Você, que é um dos coordenadores do curso também? Eu acho que ele não tá ouvindo. É, professor, ele acabou de mandar uma mensagem aqui. Não sei se ele deve estar, não sei se ele tá escutando. Mas, pessoal, tem muita gente aqui me perguntando em separado. Nossa reunião clínica é toda terça, quarta e quinta agora, né? Durante o isolamento social. Sim, todo mundo é convidado, quem quiser participar, a gente vai divulgar o link, tá? Na terça e na quinta também tem uma discussão de caso. Eu não sei se for uma aula mais longa como essa do Alberto, né? Pra não ficar muito cansativo. eu coloquei aí os convidados mais importantes. Eu coloquei aqui os casos mais, os médicos de fora, né? Que vão palestrar pra gente. Mas a aula é toda terça, quarta e quinta. Não é isso, Alberto? É, aula terça e quarta. E sábado também, né? Nós temos aulas mais de sábado, né? Os colegas de fora, né? Os estrangeiros, eles têm uma certa dificuldade. Principalmente, pode ter os horários. Toda semana, então a gente fez o... O Baham foi no sábado, o Gustavo vai ser esse sábado agora, uma e meia, e o Ike no outro sábado, um pouquinho mais tarde, porque tem o webinar da Prisma Institute, né? Que é a clínica dele. Então, o que eu combinei com ele é que ele faz o webinar dele. Eu achei até interessante, porque ele tá bombando também. E depois ele faz o nosso aqui às quatro horas. E no outro sábado, a gente tem o Milton, né? Tem o Milton. O Milton Yogi, lá da Paulista, que vai fazer uma casadinha catarata glaucoma pra gente. Então, a questão do horário, vou resolver aqui. Realmente, a gente tá colocando mais cedo esses dias, que a gente tá trabalhando menos, às cinco e meia. Até porque chega esse horário, né? Já tem os filhos, né? Correndo pela casa. e depois, quando voltar tudo ao normal, a gente vai colocar essa aula mais tarde. É, vai ter o dia fixo, é. É, vai ter o dia fixo com o horário fixo. Viu, pessoal? Aqui, Alberto, sensacional, como sempre. Maravilhosa. Ótimo. Vou tentar editar rápido e colocar nas redes aí. Tá bom? Joia, pessoal, queria mais uma vez agradecer a organização aí, Emílio, Clarice, professor Cronenberg, que sempre nos apoia. e agradecer a presença de todos aí nesse feriado e a maneira realmente como a gente tem de trazer o conhecimento nessa nova época aí, né, de pandemia. Acho que a gente vai, né, a gente acho que talvez não seremos os mesmos. É, não seremos. Obrigado a todos e até a próxima. Um beijo. Até mais. Tchau, Boa noite a todos. Tchau, Clarice. Tchau, Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Ampliando visões desde 1968.